E o barulho apareceu aí galera beleza tô gravando e aí lá tem esse barulho esse tiro nesse barulho tá rolando que tu não sabe o que é que é o boi para trás é o boi é instanciados aqui pelo jeito como assim instanciado é só nós que vai estar aqui aparentemente acho que não é só porque é muito grande precisa de novo tem muito viajante buscar a última vez que a gente entrou no negócio desse um monte de bicho a minha 12 vai ser útil aqui eu tava no meu fute de caça e eu tava no meu fute de caça e eu tava no meu fute de caça que é aqui que você vai subir de nível eu penso assim tem um carinho lá por cima aproveita que a arma é de longo alcance e já fica atrás ainda dando tiro só para ir o pano Ah é eu posso carregar os itens do meu fute de caça ó metal tem algo para tu abrir aqui eu abri outro negócio aqui essa aqui eu não consigo abrir para fundos soltos chute pode pegar tudo quanto é tranqueira que você depois desmonta e pega o material dela aham ok acho que é o mesmo estilo do fallout né aqui ó peraí você está no comando carl você que manda na minha ausência que o código está no seu armário verifico tudo bem antes de fechar lá do lado enfim nossa você lê as paradas ainda o senhor eu falei para a galera que na beta não ia ler nada na beta não ia ler nada o arkansas é o cara da lore do skyrim não sei o que não sei o que eu vou ler o negócio do fallout é um hipócrita é tá abri não tinha muita coisa aqui não mas se vocês quiserem pegar ali que estava lá no cofre é porque ele é aleatório ele é aleatório depende de cada um acho sim sim mas assim eu acho que não vai vir coisa super boa entendeu é para mim não veio nada bom não tem sal, pimento, tempero perto do vaso aqui e uma coxa alguém está usando um vaso sanitário para fazer comida eu só sei que eu achei um monte de sabonete e não fui ver ainda você já viu um sapo gigante nossa muito feio jesca você tem medo de sapos você tem que matar ele para pegar os ovos dele aqui parece algo que dá para pegar mas não está pegando eu acho que o esmelde está sozinho ali eu estou sozinho mas eu estou... engraçado tem um ah tá é é é é é é aparentemente aparentemente não dá para pegar nada por enquanto eu sou muito ruim de sniper vocês estão usando muito o vat como é que está? só com varejeira só com coisa que voa que eu estou usando bicho muito chato é muito pequeno é muito pequeno cartucho 308 cartucho 308 até agora eu não achei nenhuma armadilha achei um revolta eu acho que para cá vai ter coisa para minerar é nos fallout vivia até no tipo assim você entrava num lugar e tropeçava num fio e caia um monte de granada não apesar de que no caso aquele fallout um pouco mais para frente quando não existe civilização e os caras protegem as coisas aqui era meio que tipo ruínas que a gente está pegando é muito começo né é que é 20 anos parece só depois pós apocalipse pós apocalipse pós apocalipse o loco quem está com a roupinha de... a tia está com a roupinha de médico velho nó tem muita radiação aqui paramédicos então aí deve ter muita coisa para pegar nossa eu estou vendo o Void a barrinha vermelha do Void só veio correndo de volta né tá então antes de entrar aí tem que usar então eu tenho um... eu tenho um... radiex quer dizer eu tenho um aqui vou usar é quase... eu vou morrer deixa eu ver se eu tenho mas é por 10 minutos só ixi eu estou vendo ainda radiex beleza só tem um radiex peguei num lugar aqui não sei se valeu a pena mas tá a radiação está não a radiação aqui está só uma apesar de que eu estou usando radiex mas mas eu acho que a gente ia chegar aqui de qualquer jeito é é inútil não é inútil deve ter alguma coisa boa lá dentro só que a gente passou correndo vou voltar lá eu não vou mexer naquilo lá mais não chega de radiação não não aqui ó veio de ouro minerar veio de ouro fi ô louco será que tinha ouro no jogo aqui dentro do aqui dentro do do lugar do ele que foi eu tinha buscado o bode aqui do negócio radioativo radioativo como é que ligar a luz do pipipoing? aperta tab segura enfim peguei ouro vocês não pegaram eu vou pegar cadê? ouro metal lá em cima olha você passou por nas parede eu passei eu passei correndo no pânico eu vou entrar aí só pra mostrar achou ou disse? não achei ouro não cadê? 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 metal roubou todo o ouro não aqui ó aqui ó aqui ó aqui deve ter ouro ó vem aqui minerar não não tem nada uai pra mim tá minerado não tem que ter alguma ferramenta alguma coisa? não tem nada aqui não voce tava conseguindo minerar mais caraca é horrível eu vou pegar um rádio away e deixa eu voltar pra gente que deveria ter vindo né a gente não ia chegar aqui de qualquer jeito é perigoso velho mas a radiação só só diminui a vida máxima eu acho não sei se ela mata você é é capaz mas se ficar todo cheio de radiação você não tem vida praticamente metade da minha vida máxima sumiu o que mata não é radiação é o é o queimado aí é o zumbi é igual a AIDS o que mata não é AIDS é é é é encontrei um lugar aqui cara diferente cara tem uma água aqui estranha eu acho que a gente tem que beber hein é só se eu quiser virar uma topeira gigante assim assim foi meu sonho ah não sei eu encontrei o primeiro rio que eu encontrei e saí metendo água na boca é você pegou o cólera radioativa é ah eu esperava mais essa mina hein eu já achei a minha porta aqui pra sair teclado vocês sabem a senha deixa eu tentar abrir aí que eu tenho hacker deixa eu tentar abrir aí que eu tenho hacker uau lugar grande onde tem código aqui é não sei a senha lá em baixo tô louco não é até que é o hacker eu acho que é não mas é porque não é de hackear eu acho que a senha tava lá no outro negócio que vocês falam ah pra que o metal tá lendo ó tem um negócio aqui pra descanocar eu preciso de habilidade 1 não tem habilidade aonde? ó tem um negócio aqui pra modificar descartar os itens eu tenho habilidade 1 peraí peraí onde é que vocês tão marcantes ali mas peraí antes disso a gente tem que ver o metal abrir o negócio pra gente roubar abre aí metal ah claro onde que tem o negócio pra abrir aqui aqui pode ter uma bancada de armas aqui também se alguém precisar aqui tá toda a força aí roba 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 é normal gente é tipo roba 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 peguei peguei fragmento de alumínio peguei tchau eu queria fragmento de alumínio o meu apareceu granada coisa inútil é o meu tem pasta de dente quer trocar? não obrigado já escovei meus dentes hoje então aqui não dá pra ser só porque não tem a senha tá bugando aqui então a senha tá no armário em algum lugar sabe porque eu li os negócios lá na primeira sala mas você não viu a senha metal não adianta lá é mais alguém ah não sei o que bora 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 mas se voltar lá eu acho que eu acho a senha em algum canto deixa eu ver se eu não peguei esse negócio em algum lugar aqui é aqui não tem nada de armário é só isso essa mira? cadê o bicho? a gente foi pra um lugar diferente mas tem uma outra porta cadê o bicho? cadê o bicho? ah eu acho que tinha como continuar descendo nos trilhos né é esse aqui é um caminho outro que a gente pegou peraí a gente veio e daí eu não sei se estão indo ou tinha que ir a classe então mas tem um outro lugar que a gente não esse é um outro caminho é tem um outro ali em cima eu sei que tem outro negócio ai eu achei um fuzil de caixa olha eu fui pra um lugar novo ih rapaz deixa eu descartar tudo que eu tenho aqui eu distanciou um lugar novo aqui apalachia 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 é o lugar apalachia é o apalachia é o é de onde a gente veio? é o externo é o lugar é a área externa do mapa ué 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 é um outro lugar então que dá pra vim por aqui não então você saiu em outro lugar no mapa mas esse aí é o mapa ah essa caverna não é muito grande então achei o mapa de tesouro da floresta que da hora ué ué bora caçar tesouros 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 e aí eu vou voltar lá no na área inicial que eu quero ver a senha desse negócio tô encurcado agora não eu não vou usar uma uma arma de atirar serindas eu me recuso não e sem falar que você não tem munição pra esse trem é um saco eu vou ter que usar outro radix só tem como passar por aqui mesmo gente vocês não achou ouro aqui mesmo? não eu não tenho mais radix se eu chegar aí vai dar merda deixa eu comecei a correr aí no meio do caminho eu perdi a o ap o cara falou que tava no armário em algum lugar tem um metro é quando você achar a senha metal você pode me falar isso que eu já vou tem um orc nada disso tem um orc metal tá muito egoicinho minha radiação tá boa hein gente nossa nossa senhora nossa canto se pariu isso é não tem o que fazer não tem rádio away tá vendo? tem o que fazer não passa pelo lugar radioativo mas como é que faz? só tem uma volta lá não é? não tem como você sair do mapa sair desse lugar aqui pro mapa ó galera tem um lugar que a gente não explorou aqui ó ó encontrei um lugar novo aonde? bom daqui a pouco eu vou aí ah vocês estão no comando você que manda na minha ausência parabéns também significa bl 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 a goiola de suprimência está trancada o código está no seu armário verifique bem tudo antes de fechar tem um baú aqui de habilidade zero vou abrir aonde você está? eu não sei onde eu estou eu sei que eu quebrei um eclipse aqui coloco já? pronto já abri abri é tá abri o que? ah você estava abrindo o mesmo ele falou que o trem está no seu armário tem armário aqui em algum lugar? provavelmente tem que achar o armário da criatura mas um daqui está tem armários aqui mas eu não estou vendo aí a culpa é a entrada do metal achando que o objetivo dessa mina é entrar naquela salinha provavelmente é logo com senha deve ter um loot bom um loot bom nem ficar o é eu o é no raio achasse pra pressionar. É, eu fiquei com medo de apertar esse botão. Tem que apertar esse negócio aí. É, só vou esperar sem chegar, senão. É, eu tô chegando aí. Vou esperar que se a gente morre, vocês vão morrer juntos. Tô chegando. Ó louco, desfechamos aqui dentro. Pera aí, porra. É, mas aqui não parece que tem nada de tão interessante. Ah, tem que apertar de volta a senha. É, tá. Aí você precisou colocar a senha ou não? Não, não. Alguém abriu por fora, por dentro. Ah! Quem atirou nesse furo? Acho que foi o Arcante. É, fui eu. Abriu também. Cara, Chesca, você precisa tomar um remédio. E Arcante, você precisa tomar um remédio. Tô de boas. Ó, quem deixa a porra da porta aberta? Eu... Tão querendo me matar só porque eu comecei a jogar o jogo hoje. Olha, tem um bonequinho ali, como é que faz pra pegar? Eu quero pegar o bonequinho, como é que eu pego o bonequinho. Bonequinho? Bonequinho? Bonequinho ali ó, Pipiboy. Ah, deixa eu roubar, deixa eu vou, cadê? Não, sai. Não tô vendo. Tô ficando se matando pra pegar o bonequinho. Ele caiu no chão, ele caiu no chão. Após usar, ganha de carisma por uma hora. Eu tenho um monte de ser guardado. Ah, mas é muito ladrão, eu não enxerguei porque eu tava com a luz desligada. Tchesto, o erro foi seu de falar assim, olha lá o negocinho. Se você falar em voz animada, o Void já tá em cima. Não pode falar nada pra eles do Void, alô. É, eu preciso beber água, provavelmente vocês também. Ó, Vodka recupera a água também, só que tira a inteligência. Eu acho que dá pra gente sair agora desse lugar aqui. Tá. Esse lugar inútil. É, esse lugar não foi muito animador não. Mas acho que teve um bonequinho. Não, foi bom pra mim que eu peguei. Foi legal, olha lá como eu enchi minha barra de radiação lá. É, olha só como quase me mataram na salinha. Foi legal, né? Mas aquilo lá foi o dano na salinha quando eu explodi? O negócio lá? Quase todo, acho que sim. Ah, agora não lembro. Porque o Void e o Arcanist estavam mais perto e eles não sofreram o dano. É, não, eu devia estar sem vida já. Tá, vamos sair daqui. Eu queria saber pra onde que sai. Mas sempre vou botar a culpa em vocês, né, de eu estar morrendo, óbvio. Mas tem bonequinho aí? É, tudo é culpa do Void. Alguém está pronto, sai. Aqui. Acho que aqui, né? Ah, é. Tá tão... O que? Tem alguma coisa aqui boa pra minerar? Só aumentou o ouro também nessa desgraça minha. Pois é, eu não entendi se eles não acham nada. Eu passei por lá, eu vi o node de ouro, mas não estava ativo. Será que eu peguei pra vocês também? Tipo... Não. Vê aí, o meu ouro tá em... Misk. Minério de ouro, eu tenho seis. Misk... Não. Tem nada. Tem nada aqui. Tem uma pólvora e um kit de teste de água. Ah, esse lugar aqui é diferente. A gente não tinha entrado. Eu não tinha entrado, pelo menos. Vocês já saíram do lugar? Estamos saindo. Aqui, ó. Ah, não, mas eu não queria sair por aí. Ah, o outro lugar. É, aquela outra porta pra gente sair pra um lugar diferente. Tem algum lugar? Eu não lembro o que era. Pois é, o problema é lembrar aonde que sai. Eu vou no carrinho, bora. Deixa eu empurrar, peraí. Ah, acho que descobri aonde que sai. Tinha que voltar lá na salinha, olha. Não, não é lá na salinha. É o lugar no meio do caminho. É, não vou lembrar dela. Eu acho que é no corredorzinho da radiação. Vem até mim. Cadê o Arcanthus? Eu já saí, eu já saí. Ô, louco. É, mas vê onde é que vocês vão sair que eu vou... É aqui, ó. Esse, ó. É na saída normal, Void. Nossa, saiu muito distante de onde é que é a entrada lá. Ah, você já saiu por essa entrada aqui? Não, eu saí pela entrada que a gente veio. Ah, tá. Esse aqui é totalmente do lado oposto da montanha que vocês saíram. Vamos ver onde essa saída vai dar. E minha fotinha ainda tá mostrando que eu sou nível 1. Tá errado isso aí. Void, você sempre será nível 1. O nível do coração tinha que aparecer na foto. Aterna. Ó, eu saí aqui. Cadê vocês? Tô carregando. Achei uma poça de ácido. Ó, ácido precisa pra fazer os... Onde é que a gente veio parar? Pô, tem... Tem um castor. Tem um castor. Encontrei algo interessante aqui. Tem uns castor que parecem uns estegossauros aí. É, ó lá. Os estegossauros. É sério? Vem cá ver os castor. Ai, eu... Que da hora. Meu Deus, encontrei... Cadê? Encontrei uns super mutantes. Tá aparecendo castor em cima escrito, mas eu não vi ainda. Achei. Ó lá. É um estegossauro, velho. Parece mesmo. Coitado, bicho. Nem nos fez mal. Levou tantos tiros, coitado. Tá, é... O que que é que eles na frente? Ó, tem uma torre gigante lá na frente. Tipo um farol, bora lá. Eu tô aqui lutando com super mutantes. Aquilo lá não foi onde a gente foi ver os sapos lá e... O que que ia abastecer o farol? É verdade, foi. Ah, então a gente tem que ir pra trás, na verdade. Pra trás que é onde é a cidade principal aqui. Não tô nem escutando os tiros da arma. Esse mapa tá aparecendo pequeno. Ó, pra cima tem um ferro velho. Pra cima tem um ferro velho, tem uma casinha, tem uns negócios lá. No norte. A gente não foi lá nesses coisas. Você viu o Zumauro que tá falando que o mapa tá aparecendo pequeno. É. É, ué. Não é pequeno? Achei. Olha onde tá o vault lá. Eu já fui lá embaixo, já voltei. Não parecia ser um caminho tão grande assim. Pois é, daqui no vault... Tipo... Lá é um décimo da distância horizontal do mapa inteiro e muito menor na distância vertical. É, ele é mais alto, né? O mapa é... É muito mais alto, é. É, não. Agora realmente tá bastante coisa ali. Vamos ver o que tem nesse negócio aqui na rua aqui. Ah tá. Tem nada. A gente tem que ir pra... Mas beleza. Ó, tem um íconezinho de ferrovia pra frente. Cadê o tanque? Cadê o tanque de gasolina? Dá pra você... Pega o buzzard. Vai fazer viagem rápida pra gente. Pega o buzzard. Legal é minha vida lá, né? Nossa. Nossa, velho. Faz viagem rápida então morre, louco. Vai dropar todos os negócios aqui é foda. Pega o buzzard. Pega o buzzard. Pega o buzzard. Ae, pega o buzzard. O buzzard é só o Void que tem. Ah, já tinha também. Não, mas o Void podia chamar ele a qualquer hora, a qualquer momento, especial lá, não sei o que, não sei o que. O metal tá subestimando a minha fábrica de metafetamina. Tá subestimando o cartão de crédito do Void. Tô logo no GT, eu não gastei nada, filho. Sério? Só um décimo da sua vida em tempo. É. Só dois meses da vida dele que ele não lembra o que que ele fez. Pergunta assim, Void, o que que você fez em janeiro de 2018? Esse mês nunca existiu. Ó, tem um lugarzinho legal aqui, ó. Cadê vocês? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tem uns bichos aqui que não estão aí. Eu encontrei uns bichos, socorro, não consigo. Cruza essa ponte aqui. Come qualquer coisa, não tem nada pra comer. Não, como é que não pode? Tem uns bichos aqui, ó. Tem uns chamuscas aqui, ó. De play eles, cara. Dei uma de bruxo aqui. Olha os bichos, eles deram a volta. Ah, tem um vindo, tem um. Eu tô... Matando uns bichos aqui, ganhando XP. Eu quero XP. Ó, tem radaway diluído aqui, ó. É. Ó, tem, tem. Por favor, I need. Eles tão te seguindo, viu? Ah, deixa eu te seguindo. É, eles tão indo muito rápido, eu trecho de você. Muito, muito rápido. Bicho, já vem atrás de mim agora. Claro que você tá atirando nele. É aqui em cima. É, nessa torre aí. Não sei se vai ter radaway pra você, né? Mas eu não sei se vou encontrar. Ah, mas você pode me passar, ó. Eu não. Eu peguei pra mim. É meu. Eu quero XP Void, cadê os bichos? Já morreu. Tinha dois ali. Achou aí, Arkans? É numa caixinha amarela, perto da porta. Não tem. Não tem, aleatório. Não, tá, mas o que tinha na sua? Tem uma pomada e não sei o que mais. Passa uma pomadinha que resolve. Passa, geló. O que passa? Pode bater aqui. Cara, isso aqui parece uma cidadezinha da hora. Assim, deve ter... Olha lá. É... Viajeira de muscata. Tampas... Tampas tranquilinhas. Legalzinho esse lugar. Principalmente quando... Ai. Olha os bichos atirando ali. Tampas tranquilinhas. Tem pá... Granadas. Fo... De onde ta vindo esses tiros? Do a que isso vai entrar? Olha lá. Tem um ali atrás. Tem um bicho atirando de cima, cuidado. A mira da minha arma não é muito grande. Que coisa me mata. Ah, então Arcanthus, eu tenho hideaway aqui, é só chegar perto. Aproveita que ele tá de bomba. É. Tem mais um aí que eu vi, não sei se mataram. Aqui ó. Eu tô só catando os restos dos corpos. A tia se tu não quer saber de... Mano, tô nevil baixo, só preciso de item. Mas não, você precisa de XP, dá uns tiros nos caras que você ganha XP. Ah, também, mas aí eu pego depois. Uma coisa que você vai precisar logo, logo, é comida. Mata animal selvagem e pega carne pra cozinhar. E água também, se puder. Vai ter que ferver a água. Um baú, na real, isso sim. Estou lotadaço. Cadê aí, você Arcanthus? Tô aqui em cima, Katchesca. Eu acho que eu tô acima do meu limite. Vou dropar um hideaway aqui no... É hideaway que você precisa, né? Uhum. Eu vou dropar um hideaway normal. Um grandão mesmo? É. Mas você tá com 3 mil radiação. Oh, valeu. Tô acima do peso também. Eles conseguem. Eu nem sei como é que guarda os itens ainda. Ah, é verdade. Ah, não chega nada. Nossa, vamos fazer uma base, então, pra Chesca guardar os cem dela e pra gente também. 300 de hideaway. Não limpou tudo, não. Olha lá. Sim. Sim. Precisa de mais um e meio aí. É, muita coisa. Ahn... Como é que eu monto a base mesmo, você lembra? O botão? Aperta tab. Mas deixa eu montar a minha que a minha tem umas coisas já prontas. É, você aperta tab no peep boy e depois aperta Z. Vou montar aqui em cima. Não dá pra montar dentro das construções? Não. Meu Deus, eu sou com 4 pistolas caseiras com ferrolho. É, tem que ver que essas... Igual você quebra elas, monta e pega os recursos. Isso. É, vai fazer uma bancada aqui, ó. Você pode desmontar elas. Não é... Tem algo aqui, véi. Tem muita coisa nesses vagão aí pra pegar. Escondidos. Pronto, montei aqui o negócio básico pra gente. Tô indo aí. Tem que ir. Montou meio que do jeito errado, mas... Tô transportando isso aí tudo? Aham. Mas eu falei que é melhor fazer a minha base porque a minha já tem essas coisas. Tem como é que funciona os negócios da base? Sempre tu tira e põe de volta as coisas. Basicamente, você pode... Fica no mapa, né? É. Assim, fica no mapa enquanto você tá no mapa. Daí, por exemplo, vai ficar aqui agora. Só que quando você move, dá pra você mover a base inteira junto. É... E quando você desloga, imagino que ela some. Aí, essa caixa aqui, Chesca? Aqui atrás? Ah. É... É a caixa, tipo... Sua caixa pessoal, sabe? Mesmo que tenha no meu... Na minha base aqui, você pode guardar suas coisas nela que vai ser só as suas coisas que você vai ver sempre. Tá. Tá. Então, em todo lugar, basicamente, você guarda desse trem e tá bom. Pode mexer ao mesmo tempo ou não? Pode. No container, sim. Mas na caixa... Na coisa lá, não. Na bancada de arma, não. Tá. Deixa eu fermer umas águas aqui. Ó, bife de rato radioativo. Sucesso. Lembra de fazer água fervida sempre que quiser. Uhum. É, eu tô precisando fazer alguma. Tem suco também. Suco é sempre bom de fazer porque restaura... Água. Ó, tem sopa. Sopa de fuga restaura comida e água. Parece que eu subi. Ah, é, eu subi de nico. Poxa, tá numa rádio... Tô indo, tiginho. Eu tô praticamente colocando todos os pontos, acho que em força por causa do... De carregar mais item. Eu não coloquei nenhum ponto em carisma até agora. Eu botei um. Eu botei um. Ele dá mais experiência. Ó. Que carisma. Na inteligência aqui tem uma cartinha que Radiaway remove 30% a mais de radiação. Eu peguei. Tem. Tem duas cartas inteligências. Cara, você descobri alguma coisa pra tirar a radiação que a gente conseguiu coletar, velho. Nossa, eu achei em algum lugar um fuzil de caça assim bem melhorado aqui. Tá bem bonito. Pira cintilante. Esse objeto já está sendo usado por outra pessoa. Deixa eu ver se eu consigo construir algumas outras bancadas. É... Deixa eu ver. Pior que não. Precisa de alumínio e engrenagem. Pior de bola. Estação química. Ah, dá pra fazer estação química. Importante. Dá uma consertada nos itens antes de bazar. Ah, não dá pra consertar porra nenhuma. Maravilha. Ah, que legal. Tem variante das estações. Dá pra você fazer estação... Eu posso colocar uma extensão aqui da tua base. Ou... Isso. Obrigado. Ah, uma... Uma coisa que eu estava vendo. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que a gente pode usar os itens guardados aí. A sucata guardada para fazer upgrade. Não vale não? É... Eu também acho que dá. Eu não sei. Eu não estou carregando nada e consegui fazer um upgrade. Pois eu tinha depositado tudo. Ó, dá pra fazer fragmento de ouro. Eu gostaria de achar, não sei se é possível. Ou se tem um lugar específico para isso. Blueprints para a gente fazer... Coisas melhores, né? Porque a gente só está fazendo no craft porcaria. Eu acho que, tipo assim, você acha no mapa. Você não acha, tipo, na... Não tem um lugar que você vai para achar a saca. Uhum. Totalmente aleatório. É, eu acho que é aleatório. Deixa eu ver o meu reflão aqui. Ah, que beleza. Carne... Não posso fazer carne. Cura. Cura. Não posso fazer cura. Posso fazer sopa de milho. O grampo de cabelo é usado para... Lockpick? É. Aí fala... Ah, desmontei tudo. Quero consertar minha escopeta de ação de bomba. Eu quero... De caça. Vamos ver se dá para modificar mais alguma coisa nele. Caixa de gatilho rápido. O que isso vai fazer? Aumenta a cadência de tiro, diminui a precisão e aumenta o peso. Se eu colocar descartar item na bancada, eu recebo os itens de volta. Aparentemente sim. A sucata. É... Eu acho que é problema de tradução isso aí. Eu estou achando... Alguém tem alumínio? Não. Gastei meus créditos. Eu tenho, eu acho. Não falta nada. Não falta nada a perguntar. Ae! Como é que passa os itens? Tem um robô aqui. Tem uns robô aqui olhando para dentro. Isso aqui é para estar aqui? Eelson, vai tirando. Vai. Não, esse aqui ele é agressivo. Para vermelho é agressivo. Chesca, dropa aí. Vai ter umas árvores embaixo. Vê se derrubou o alumínio deles. Dropou fragmentos de aço para mim. É. Aqui também. E tem... Estelânia, não. Seria legal fazer aquelas turrets de defesa para não acontecer isso, né? Sim. Não. Ah, sucata. É aquela vozinha ali. É fragmento de alumínio ou é alumínio? Tá, mas fica onde? Acho que eu não tenho, não. Eu acho que fica em sucata. Pra de... Comida. Não tem muita coisa, não. Não. Só tem fragmento de aço, fragmento de madeira e plástico. É, a gente tem que achar... Eu tenho que procurar... Podia achar, tipo assim... Onde tem... É... Alumínio. Eu tenho prata aqui. Ah, talvez eu tenha depositado o alumínio no... Agora tem um negocinho de construir. Falar nisso, a gente podia encerrar o episódio, né? Meia hora aqui. Encerrar? Já não foi encerrado? Ué? Enfim. Não. Pois... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.